Eu já passei em um vale sombrio Aonde ninguém já pensou em um dia passar Ninguém já passou que eu já sofri sozinho Ainda tem uns que o que quer vim criticar Visão de quebrada é pra ser ouvidar E ser acatada não sair falando Tem uns comédia que se disse perifar Mas na visão mesmo só tá amelando Ineplicável essas fitas que ninguém sabe dizer Eu vim da onde um moleque vira homem mais cedo E se não tiver mente firme cai pro proceder Filho, volta pra casa cedo Já faça que o mundão tá foda Seu pai morreu em um tiroteiro Já faça que o mundo dá droga Filho, volta pra casa cedo O mundão aí fora tá foda Seu pai morreu em um tiroteiro Já faça que o mundo dá droga Eu já passei em um vale sombrio Aonde ninguém já pensou em um dia passar Ninguém já passou que eu já sofri sozinho Ainda tem uns que o que quer vim criticar Visão de quebrada é pra ser ouvidar E ser acatada não sair falando Tem uns comédia que se disse perifar Mas na visão mesmo só tá amelando Inexplicável essas fitas que ninguém sabe dizer Eu vim da onde um moleque vira homem mais cedo E se não tiver mente firme cai pro proceder Filho, volta pra casa cedo Já faça que o mundão tá foda Seu pai morreu em um tiroteiro Já faça que o mundo dá droga Filho, volta pra casa cedo O mundão aí fora tá foda Seu pai morreu em um tiroteiro Já faça que o mundo dá droga Caralho, o Soneca tá produzindo de mais 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 Tchau Tchau